O que eu disse pra ele ali, é verdade na cara dele. Foi na cara, irmão. Não foi conversa com ela, com ela. É minha aliada aqui, minha pessoa que eu tenho. O Davi tá boladão, gente. Ele tá no paredão do BBB 24, já jogou almofada, chutou as coisas e nesse momento ele tá ali no quarto, sendo ali ajudado pelos amigos dele. Ele tá muito nervoso. Ele foi parar no paredão pela segunda semana seguida. Ele foi o fim desse negócio, pronto. Tu tá dando um passo a mais que pode ter puxado. Não, agora já acabou. Não, já acabou, acabou. Todo mundo ali no quarto, tá o Matheus, tá a Isabelle, todo mundo conversando com o Davi e a Giovana também, dizendo pra ele se acalmar que ele já chutou as coisas, já jogou almofada, já fez o que tinha que fazer. Eles falaram, ó, pensa no teu sonho, que é o principal. Uma besteira dessa aí pode acabar com o seu sonho, pode dar algo pior pra você. Conversando com ela, eu vi. Pra quê? Porque eu acho que ele tava já vetado, entendeu? E ele sabia que ela ia votar nele. Você votou ninguém. Eu não precisa saber. No Juninho. É falso. É falso. Falso. Eu não gosto, não gosto. Na hora que eles estavam ali no quarto, conversando ali, o Davi e o grupo dele, o Nizam, do nada, entrou no quarto pra pegar uma blusa, uma roupa, sei lá o que, ali na gaveta do armário. E o Davi fechou a cara na hora, ficou boladão por causa da treta que eles acabaram de ter logo ali após a votação, né? O Davi botava o dedo na cara dele e falava você é articulador, você é articulador. E ele falou que é muita falsidade, que ele aprendeu desde cedo a falar a verdade na cara. E que ali o Nizam tá sendo articulador. Quando você conseguiu conversar... E o Davi ali falando pro Nizam, que ele é muito articulador, o Nizam jogou na cara dele, olha, você tá muito emocionado, não vem falar comigo agora, não. Quando você tiver menos emocionado, a gente conversa e acalma. Mas o Davi não quer ser acalma, não. O Davi foi pra cima, tá pegando fogo e ele não tem medo de ninguém. Não vai ser o Nizam que vai botar medo nele, né? Agora é uma pena porque o Pizani tá no paredão junto e ele deixou de jogar na cara do Rodriguinho algumas verdades. Por causa disso vai sair. Por causa do Rodriguinho e do Pizani, né? Que meteram o Nizam e o Davi no paredão de novo.